Comprou a máquina aqui, já vai com tudo, completo. Lógico. Vai chegar em casa... Um Windows 98 original, pacote de software... Um pacote de 80 jogos? Não, 80 programas, aliás. É o Star Ops, que vem em, sabe, Word, Excel... Mais ou menos o mesmo estilo de software. Poxa, que legal. E todas as máquinas? É, todas as máquinas. Chega em casa, já tá trabalhando. Boa. É MC Grow, tá vendo? Por que você tem que comprar? Por que é melhor comprar na MC Grow? Tá escrito. Vou fazer a pergunta. Por que é melhor comprar na MC Grow? Porque o equipamento, quando você recebe em casa, cliente... Você vai ligar ele, já vai começar a trabalhar. Não... Chega em casa, pô, não tem programa nenhum, não dá pra trabalhar... Esse já tem. Parado. Não, o equipamento já vai completo. Já vai completo, vou mostrar pra você, olha só. 80 programas, Windows 98, com original, com licença... Exatamente. Tudo bonitinho. E olha só, dá uma olhadinha ali atrás, o que eles têm já de... Aquele ali já tá vendido, né? Aquele ali já tá vendido, a grande parte, mas chega sempre, todo dia, chegando bastante mercadoria. Ou seja, pode ligar agora, então pode vir pra cá, porque os preços... Não era pra falar, mas eu falei, os preços caíram. Vou começar a falar de preço, então. Vamos começar a falar de K6, é isso? Isso, é o K62450, ele vem completo, com multimídia, pronto pra internet, ele vai sair R$ 1.599 em 4 vezes. 4 vezes sem juros. Se quiser fazer o financiamento, tem taxas fantásticas, não é esse monitor. Se você quiser com esse monitor, não tem problema, mas não é com esse monitor. Exatamente. Tem um Pentium 3 500, avião com preço fantástico, fala. R$ 250,00 também em 4 vezes. Também completo. Completo, completo. Kit multimídia, pronto pra internet. HD, memória, pronto pra internet, CD-ROM, completo, completo. Sensacional. Sensacional. Preços fantásticos. Por isso que a gente tá vendendo. É R$ 10,00. Vendendo em muito, né? Muito, graças a Deus. Ainda bem. E olha só, tem mais pra você. Você vai vir pra cá, você vai encontrar planos de até 24 vezes sem entrada, tá? Você vai encontrar opções fantásticas, impressoras, scanners, acessórios pra multimídia, móveis. Quer dizer, tudo pra informática você vai encontrar. E uma equipe de vendas R$ 10,00. Sensacional. De segunda a sexta-feira? Das 9 às 19. Sábado? Das 9 às 18. Domingo? Descanso. Descanso, né? Um pouquinho. Tem que surfar um pouquinho, né? Vagem grande? Número 14, no Tatuapé, o telefone aqui é 218-4443. Tem também. E na Vila Prudente, na Avenida Professor Luiz Inácio de Ayamelo, 1526-6915-0299. Santana. Avenida Brasileiro, em 1956-6979-8877. NC Grow, vem correndo.